As mãos miúdas indicam a pouca idade. Você tem quantos anos? 18. Você entrou aqui, você tinha quantos anos? 17. O olhar triste reflete uma vida de rejeição. E a sua mãe não criava você? Não. Ela acabou me entregando pra minha avó. O encarceramento escancara tropeços. Crimes graves cometidos mesmo com um rosto de menina. Eu cometi um homicídio com aquela menina de 16 anos. Quando as adolescentes cometem algum ato infracional e são apreendidas, é pra cá que elas são trazidas. Um centro sócio-educativo. Nesse espaço elas podem permanecer internadas até 3 anos. A gente vai acompanhar agora uma visita do juiz da Vara da Infância e da Juventude aqui do Ceará. A impressão que temos ao entrar no prédio é de que estamos em uma escola. Adolescentes uniformizadas andam em grupo. O ambiente é de disciplina e respeito. Uma realidade pouco vivida por essas jovens até aqui. Aqui só vem meninas que praticaram atos graves ou gravíssimos. Que equivalem aos crimes de roubo, de homicídio e de tráfico de drogas. Na sua maioria. Neste centro sócio-educativo feminino em Fortaleza, 45 meninas entre 12 e 18 anos dividem alojamentos e fazem atividades educativas. Os dormitórios das adolescentes ficam na parte de baixo e aqui na parte de cima o que é exatamente? Aqui na parte de cima são as oficinas e salas de aula. Muitas se envolveram com facções criminosas. Aqui dentro desse centro especificamente, a gente não percebe essa divisão de rivalidades e facções rivais aqui dentro do centro feminino. Ao contrário dos masculinos. É o caso desta jovem que iremos chamar pelo nome fictício Júlia. Influenciada por um namorado, ela entrou para o mundo do crime aos 13 anos. Começou traficando pequenas quantidades de maconha e cocaína. Mas logo se tornou responsável por uma boca de fumo. Você tinha 14 anos? Isso. Qual é o trabalho exatamente? Você tem que saber administrar as drogas, o tanto de mercadoria que você recebe. A menina parecia ter a criminalidade em seu DNA. Meu pai, ele hoje está preso. Por qual motivo? Ele cometeu 5x7. Roubou? Isso. E a sua mãe? Ela também roubava. Mas você sabia o que a sua mãe fazia? Sabia. Sabia? Ela falava para você? Eu via. Você via? Você via ela roubando? Isso. Criada pela avó materna, nenhum esforço foi suficiente para mantê-la longe do crime. Nós precisamos investir muito mais em políticas públicas e políticas públicas de prevenção das violências. E aqui a gente está falando não só de educação, mas também de políticas de cultura. Tem toda uma série de elementos que agravam a situação de vulnerabilidade das meninas. Até os 15 anos, Júlia não fazia parte de nenhuma facção. Mesmo assim, teve sua morte decretada. Você foi decretada por quê? Por conta que eu baixei uma foto fazendo um país amor e aí eles acharam que eu tinha um movimento com uma facção com o olho vermelho. E como é que você ficou sabendo que estava decretada? Eu vi no meu Facebook. Dizia o que é a mensagem? Que eles iam me matar, onde eles me vêssem, eles iam me pegar e que conheciam minha família e sabiam onde era minha causa. A gente vê as chamadas decretações em que a morte de uma companheira, uma mãe, uma irmã, de um membro de uma facção rival, tem a sua morte anunciada pelas redes sociais, é assassinada e depois tem exibidas as suas imagens por essas mesmas redes sociais. Júlia escapou da morte ao se associar justamente à organização carioca. Eu achava que era uma forma de se proteger. A proteção custou caro. O que você teve que fazer dentro da facção? Tive que traficar e eu tive que matar, né? Ela matou uma jovem de 16 anos e foi apreendida. E o que falaram dela, professora? Ah, que ela tinha envolvimento com o PCC e que deveriam matar. E você matou ela como? A golpes de faca, pauladas, pedradas. O autor do fato de hoje é a vítima de amanhã. Ele está assassinando um jovem, né? De uma facção rival hoje. E aí amanhã ele é que vai estar sendo morto em questão de uma vingança, alguma coisa nesse sentido. Você nunca teve medo de morrer? Não. Só a partir do momento que eu fui decretada que eu senti medo. Mas ao passar do tempo, eu não senti mais. Retida há um ano, Júlia faz planos para quando sair do centro socioeducativo. Como é que você acha que vai ser a tua vida quando você sair daqui? Ah, diferente. Porque eu vou mudar. Vou tentar apagar o passado e viver um futuro mais feliz, mais esperançoso. Mas ela sabe que não vai ser fácil se livrar das marcas do passado. Como é que você vai fazer para se distanciar ou para sair da facção? Vou tentar me afastar das amizades que eu tinha. Pedir muito adeus, né? Porque só ele pode... Nada é impossível para adeus, né? Só ele pode tirar a gente dessa esposa e nos vamos identificar a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.